Aqui você vai escolher seu carro zero, não importa a marca, Ford, Fiat, você quer o Peugeot, você quer o Renault, uma marca ao lado da outra. E ainda com a garantia do menor preço, Senik RT 1.6 completinha por apenas R$ 35.400, frete e pintura já incluso no preço. Homer Multimarcas pra você, tem mais oferta da Fiat aqui? Olha aí um Brava SX, essa 2003 hein gente, por apenas R$ 28.500, pensões zero quilômetro, pode correr pra Homer Multimarcas. Agora eu quero saber, Homer, da avaliação do carro usado da pessoa. Ah, você quer dar seu veículo conforme o pagamento, é aquela avaliação, existe preço que as vendas pagam pra poder revender, existe preço final, o carro vai estar fazendo, está pagando na média. Isso daí, o seu usado por um zero quilômetro é a menor diferença de São Paulo, é aquele na Copa, tudo pequenininho lá no Japão. Vamos conferir então a promoção aqui da Homer Multimarcas, o Clio. Olha aí, um Clio RT completinho, top de linha por apenas R$ 23.900. R$ 23.900, promoção especial pra você, também encontra o Volkswagen Gol. Power, quatro portas com direção hidráulica por apenas R$ 19.300, é isso aí, é a Homer Multimarcas, eu tenho o Golf, é isso aí. O que você pensa em zero quilômetro gente, pode vir, mas pode vir, é só namorar os carros. É só namorar os carros e logicamente vai comprar porque é a garantia do menor preço. O Palio EX. Vai, duas portas com direção hidráulica por apenas R$ 15.700. Tá aqui o seu carro zero quilômetro, Homer Multimarcas, lembrando que a parte de 10% de entrada tá levando também o zero. É fácil de comprar, fácil de financiar, é fácil de trocar, na Homer é tudo fácil. E agora aqui na loja de usados da Homer Multimarcas, o pátio tá lotado, hein, Valmir? Tá lotado com várias marcas, várias modelos, tenho veículos pra todos os bolsos, pra todos os gostos. E veículos usados aqui na Homer Multimarcas são veículos revisados, eu tenho veículos até um ano de garantia em território nacional. Quer dizer, comprar um carro aqui é como se tivesse uma garantia de um carro zero. Então você vai aproveitar, a gente tem ofertas aqui na Homer. Vamos começar com o Astra, esse aqui GLS. É um Astra GLS 99, completinho, esse vermelho da cor da paixão, por apenas R$ 21.900. R$ 21.900, agora esse A3. Audi A3 1.8, 2002, quatro portas, completo, mais teto, por apenas R$ 48.000, você vai levar essa Audi 2002. Beleza, gente, agora a Paraty. Olha aí, Paraty 1.016, válvulas 2001, vidro elétrico, mais trava elétrica, por apenas R$ 20.500. É isso aí, são pequenos exemplos que a Homer inteirinha está em promoção, porque a Homer quer ganhar no volume de vendas, Débora. É isso aí, claro. Agora tem um detalhe, né, você vai encontrar vários veículos na mesma faixa de preço. Ah, sim, olha aí, Gol M98, por apenas R$ 10.500, e tem um montão nessa faixa de preço, e vai levar um ano de garantia em território nacional. Gostei dessa, tem muito mais pra você conferir, Homer Multimarcas, venha buscar o seu carro, revisado com toda garantia. Avenida Doratório, 3656 no Parque São Lucas, e o telefone 6911-6777, 6911-6777. E o seu usado aqui pode trazer, é aquela avaliação na média, gente. Homer Multimarcas, vem correndo.